É sério, eu vi você pedindo pra ela deitar perto de você agora pra ela conseguir dar cerveja Você é maior talarínco, tio Já tá ligando o braço na vez Tá ligando o braço na vez Ei, bro! Acho que eu tô enchendo ela, senão eu ia molhar tudo aqui Minha amiga é a mulher inteira Ei, bro! Ai, meu Deus! Oi! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pra o quanto tá frio hoje, hein? É, você tá de momentão, né? Gente, é o seguinte O Vitinho e o Braz estão aqui na Mansão Debi E a gente resolveu fazer uma trollagem com eles Eles dormiram aqui hoje E a gente já acordou, falando, mano, por que a gente não trola o Vitinho e o Braz? Vamos sair daqui daqui, relaxa Corre! Gente, pra quem não tá entendendo nada Eu vou ficar muito perto do Vitinho e o Iguinho vai ter uma crise de ciúmes, entendeu? E que é pra você ficar muito bravo com o Vitinho, fechou? E Sara, você apoia a crise dele, tá bom? Ó, tranquilo? Apoia o meu surto Vamos fazer assim, hein? Vamos fazer em duas etapas Na hora que o Vitinho descer, Maria, chega perto dele assim, o normal Fica perto do Vitinho aqui, aí o Iguinho chega Tá muito frio! Tá muito frio! Aí o Iguinho chega e dá uma causada leve, entendeu? Tipo, vocês tão muito perto, hein? Não sei o quê, não sei o quê Fala um pouquinho, tal, 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 tal E sai, fechou? Aí eu tento ficar bem escondido Ou tenta parar a câmera em um lugar bem estratégico Fechou, fechou Pode deixar Depois, eu tento trazer o Vitinho pra sala Aí a Maria chega e deita nele mesmo Aqui, ó Aí você chega Aí você já chega e fala Não, aí é demais E eu sei o quê E Cláudio Não sei o quê E Maria, você fala que ele tá dando em cima de você Você também fala Tá dando em cima da Maria que eu tô vendo E eu também falo E aí os dois vão ser trollados Mais o Vitinho, né? Ele vai quase entender nada O braço não vai tá... O braço não vai tá... Mogando O braço não vai tá mogando, né? Então, é isso Deixa o like Se inscreve no canal Vamos patrolar E vamos entrar que tá muito frio! Gente, já passou os 40 minutos O Vitinho já desceu Ele tá ali fora O Brás ainda não desceu Então, acho que essa parte a gente vai fazer com o Vitinho E eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar Deixa eu tentar mostrar ele rapidinho O que será que ele tá fazendo lá? Ele deve tá falando com alguém, sei lá Com a mãe, não sei Então, ele tá sentado naquela mesa E tem várias cadeiras em volta E eu vou chegar lá Me pedindo pra sentar do lado dele Aí quando eu fazer isso A sala fala Eu achei maneiro que eu fiz cadeira Isso, Sara Aí você vai colocando pilha É... Vitinho não vai tá lá nessa hora Ele vai chegar depois Isso, eu vou chegar depois E você já falou Nossa, estão juntos Ah, você sabe o que vai fazer? Sim, sim Eu vou explicar tudo de novo não E aí, senhor Será que ele já vai? Bora lá, bora lá Eu vou ficar meio de longe Escondido Tá bom É, pra só aparecer Liguinho, quando a Maria sentar Aí você vai, fechou? Demorou, demorou Nossa, eu vou ficar de normal Que catástrofe Nossa, muito Por que você tá do lado? Tá lindo Tem que ir O meu vai estar do lado É do outro lado Tem o desse, ó Não, eu não vai chegar aqui Eu vou ficar do outro lado Tá com a gente, Maria Então, tem lugar que eu quero sentar do meu lado. Eu vou sentar do seu lado. Falei, senta aí, fica à vontade. Nossa, tá mais frio. Muito. Que água? Ficou suave, parece que é marido. Você é uma pedaça? É, quer dividir cadeira com você, talvez quer dividir água. Ei, gente, quando vocês estão... Carilhinho. Gravou o vídeo lá no tiktok? Vamos dar aí sentado junto com o donário. Tá carente. É porque o João vai vir pra cá. Tá carente, mentira. Vamos lá, a Mariazinha aqui do meu lado. Ela chegou aqui após o estado do seu lado. Falei, senta aí, fica à vontade. Tchau. Você tá no lado também, Iber? Ah, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, gente. Tá vendo? Acho que a Mariazinha tá querendo me expulsar. Vai chegar o Joãozinho lá. Ela vai falar, sai daqui, ó. Deixa aqui. O Joãozinho. Não, ela só tá carente mesmo. Vocês tão zoando, ó. Aqui, a Mariazinha. Como é? Olha o Joãozinho. Olha a Mariazinha. Tenta. Tô trocado por um amigo, Iberinho. É, acontece. É. Não vai fazer o Joãozinho, né? Vai saber, né? Ah, a Mariazinha já falou isso aqui, então. Dá uma nadinha. Dá uma nadinha. Dá uma nadinha. Oxi, que louco. Dá uma nadinha. Que isso que tá dizendo? E aí, o estado desse? Você tá bravo? Óbvio, né, cara? Que? Dá uma nadinha. Não tem aqui. Não tem aqui. Tá, você faz esonstrone aí, né, tia? Como assim, você faz esonstrone? Ah, vou ver lá que tem coisa. Eu cheguei lá, deu um dia pra sentar os olhos dele. Ele falou, pode sentar de seu lado. Ele foi a vontade, senta aí, na outra cadeira. Você ele causou ou não? Causou. Deu uma causa. Um pouco, assim. Ele falou, nossa, porque vocês tão lindos, assim. Meu tio falou que tava carente. O meu tio ainda foi debojado. Ah, o meu tio falou que a Maria tava carente. Ah, mas sua... Mas causa. Chega perto dele e faz isso aqui, ó. E você já chega causando. Causando o fim. Mas o meu tio falou assim. Ah, eu ia abrir um casal. Daí o Henrique saiu. Viu? Vamos fazer o seguinte. Causa muito, 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 muito. E eu te ajudo. Fechou? Fala, mano, mas eu tô vendo, não sei o que. Uma falta de respeito e tal. Fechou? E você também fala que tá vendo. Você fala que também tá vendo. Fechou. Ó, fica aqui vocês. O meu tio já deu o Henrique, né? Fala que é Henrique que tá fazendo isso. Eu vou chamar o meu tio pra falar alguma coisa de trampa. Meu, vem cá, eu preciso conversar sério com você. Você já chega e já senta perto dele. O que eu tô pensando a gente fazer? O Henrique voltou hoje à noite. E aí, tipo, vocês não gravaram nada pra vocês, tá ligado? Tipo, tem que gravar pelo menos dois pra cada hoje antes de esclarecer ou não. É verdade, pessoal. O Henrique voltou umas 8 horas. Mas foi gravado, né? É, tipo, mano, PPP... PPP é da mão. Tá ligado, mano? Eu tava gravando. Vítia, Maria. Eu tô junto do nada. Eu tô percebendo essa minha atenção. Eu tô... Eu não sei. Eu tava ali com... Não achei. Maria, a gente terminou carente hoje. Lá fora, ela... Ela falou assim, João, posso sentar aí no celular? Eu falei, fica à vontade. Senta aí na cadeira aqui. Você que me chamou pra ir lá fora, gente. Você que me chamou pra ir lá fora, gente. Você que me chamou pra ir lá fora, gente. Você que me chamou pra ir lá fora, gente. Você que me chamou pra ir lá no celular, tá doido? Não, você não viu. Não, você não viu. É, eu vi você pedindo pra ela deitar perto de você agora também. Não, não, não. Não, não, não. Não, vocês tão... É o que eu vi. Ei, eu tava ali na sala dele na mensagem. já montou o talarico, tio. Já tá ligou o braço uma vez. Tá ligou o braço uma vez. Já tá ligou o braço uma vez? Você pediu pra ela assim, então? Ele falou o braço uma vez. Nossa, tio, vamos ver o talarico. Foi legal. Ele mandou uma mensagem pra mim, e lá fora ficar uma coisa. Eu tenho um meu celular, mano. Você já tá me deu louco, chegou ontem. Ele foi lá fora no celular. Eu não tô nudando a mão. Mas cê tá vendo alguma coisa de diferente? Mano, eles tão juntos. Eu tô! Eu tô, cara, você tá vendo alguma coisa de diferente? Eu tô. Tá grudado mesmo quando ele chegou. Tá cheio de mim? Não, não. Ah, para! Não, 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 não. Não, não, não. Ô, Brás, eu falei pra ela ficar de novo. E eu não ouvi você falar nada. Eu vi. Na hora que eu vi a Maria chegando, você fez assim, tipo... Ah, não, 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 isso aí não aconteceu não. Ei, eu conheço o Vitinho. O Vitinho já tá metrando. Não, não, não. Não, não, não. Mas calma aí. Por que que o Iguinha tá bravo então, de graça? Deixa eu falar, eu conheço o Vitinho há muito mais tempo. Tá, ele tá muito louco. Ele tá muito louco. Sim. Conheço bem ele mais tempo. Tô bem mais bonito. Mas é, mano... O Vitinho tá bravo então, isso tá bravo então. Sei lá. Eu vou ficar com o Vitinho, cara. Oi, tá com o seu Luiz pra Guia costume, velho. Não, relaxa, não precisa. Se eu ia ficar com o Vitinho... Não, tá com o seu Luiz pra Guia costume, fi. Do nada é mó treta. Do nada. Não é que ele só assistiu. Mano, eu só queria entender o que tá acontecendo, só. Sara, você dá uma opinião de foto. Você fica perto da Sarion no reclamo? Nossa! Eu falei nada mesmo. Aí virou DR. Aí... Aí... É total. Eu não tenho você, entendeu? Do nada. Ele também já tá muito louco. Do nada virou uma discussão. Do que, velho? A Mariazinha que tá grudada em mim, mano. Eu não sei. Ela falou que você que tá chamando ela. Ô, velho, você viu a chamada agora? Eu não sei. Ela mostrou a mensagem doida. Ela mostrou a mensagem doida. Ela mostrou a mensagem. Você mandou a mensagem. Aí você apaga a mensagem. Mano... Você chega, chama ela pra ficar toda hora, daí você fala que é ela. Do nada. É, gente. Eu acertei isso aí. Porque é ciúmei então. Vai, pede ali no amor então. Vitinho vai te louco. Pede ali no amor então. Vamos dar ciúmes, tio. Vamos deixar ela sair então. Vamos nem embora. Vocês não sabem, mano. Mano, tu vai precisar ir. Pô, pô, pô. Para com isso, Igor. Ô, Vitinho. Para, mano. Com isso. Para com isso. Ô, Heguinho. Para de ser ciumento. Nem o Braz sabia, moleque. Não dá pra você entender nada, velho. Não dá pra você entender nada, velho. Não dá pra você entender nada, velho. Pô, eu tô falando de carente. Do nada, velho. A Mariazinha começa a ficar toda carente. A alegria fica com ciúme. Olha, pede assim. Não, e o problema, mano, é que a Maria é pique mó grossa, né, mano. E do lado da Maria chega meio fofa. Exatamente. Todo mundo já fica, mano. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Eu olhei pra ela posição. Eu começaram a me chamar de carente lá fora. Eu olhei pra ela posição. Carente. Porque, mano, a Maria... Maria não é assim, não, mano. Caraca, Guiguinho, se umenta. Vai, Guiguinho. Vai, Guiguinho. Vai, Guiguinho. Vai, Guiguinho. Vai, Guiguinho. Se liga, hein.